Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 242 Estes escravos amorosos de Cristo podem usar suas correntes ao redor do pescoço, em seus braços, ao redor da cintura ou dos tornozelos. O padre Vicente Carafa, sétimo superior-geral da Sociedade de Jesus, que morreu uma morte santa em 1643, trazia uma faixa de ferro ao redor do seu tornozelo como símbolo de sua santa escravidão. E costumava dizer que sua maior tristeza era não poder arrastar uma corrente em público. A Madre Agnes de Jesus, da qual já falamos, usava uma corrente ao redor da cintura. Outros a têm usado em torno do pescoço, em expiação pelas correntes de pérolas que usavam no mundo. Outros ainda têm usado correntes ao redor dos braços para lembrá-los, como trabalham com as mãos de que são escravos de Jesus. Outros a têm usado em busca de ser um homem que é 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 um homem que